O Real Madrid já está de olho no mercado para se reforçar ainda mais para a próxima temporada. E os dirigentes merengues estão de olho em um grande nome do PSG. E não, esse nome não é o de Mbappé. O Real Madrid está monitorando a situação de Verratti, que deseja deixar o clube de Paris. O italiano tem contrato com o PSG até 2026, porém não está muito feliz no clube. E pode pintar no Real na próxima temporada. E aí, seria um bom reforço para o Real Madrid?